Item 23, processo 48.500, 68.78.20377, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, em face do AICCE 0007-2011, lavrado pela Arce, diretor-relator, doutor André Peptoni. Mediante o auto de infração 7, lavrado em 30 de março de 2012, a Arce aplicou a Coelci multa que totaliza R$ 1.122.808. As penalidades foram aplicadas em razão da constatação de infrações decorrentes do descumprimento ao dever de prestar o serviço público adequado, no que diz respeito à segurança das instalações e da operação, e ao descumprimento de determinações da fiscalização. Então nós tivemos uma série de não conformidades. A N1 diz respeito ao descumprir o dever de prestar o serviço adequado por não adotar medidas necessárias para a correção da subestação Nova Russas, no vazamento do relé de gás do tipo Wush-Ross e da saturação da sílica gel no trafo T1, bem como pela falta do segundo institutor de incêndio de pó químico no pátio da subestação. A determinação 3, com a finalidade de proporcionar a devida segurança contra o incêndio na instalação da subestação Nova Russa. A não conformidade N2, descumprimento ao dever de prestação do serviço adequado por transgressão ao item 11 da NBR 543, que diz respeito ao seccionamento e aterramento de cercas e violação à própria norma interna sob padrão da subestação no item 9.4, aterramento de cercas e portões para operar a subestação Nova Russas, Taiua e Araras, sem o adequado aterramento das cercas metálicas de perímetro. A não conformidade N3, descumprimento ao dever de prestação do serviço adequado por infração no que determina a própria norma interna no padrão de subestação. Item 6, espaços, espaçamentos elétricos e distância de segurança e de suas especificações técnicas, estrutura de banco de capacitores. N4, infração à própria norma pela operação da sala do banco de bateria com instalação elétrica, iluminação e tomadas, inapropriada, ou seja, sem ter o tipo a prova de explosão na subestação Inu Sul, Tianguá, Nova Russa e Araras. Determinação 6, a concessionária deverá providenciar a instalação elétrica do tipo a prova de explosão na sala do banco de bateria da subestação Inu Sul, Tianguá, Nova Russa e Araras. Não conformidade 5, descumprimento do dever de prestação de serviço adequado por manter a operação da linha de transmissão em alta tensão com altura irregular em relação ao solo, menor que 9 metros. N6, por deixar de repor ou substituir os cartuchos das chaves seccionadoras unipolares. E a N7, por ter permitido o acúmulo de 16 pontos quentes em chaves seccionadoras fusíveis antes da manutenção no trecho do alimentador que afetou o fornecimento do consumidor fábrica mineradora Santa Maria, inclusive contrariando o que determina a própria norma interna do padrão de redistribuição. E a tabela 1 apresenta o resumo das penalidades. Inconformada, a Coelci protocolou recurso administrativo contra o auto-infração, do qual foi mantida na coordenação de energia da ASSE em juízo de reconsideração e, ao final, pelo Conselho Diretor. Ainda inconformada, a recorrente depois recurso administrativo contra a decisão do Conselho Diretor da ASSE. Após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão tomada, a ASSE remeteu os autos do processo para apreciação superior desta anel. Em 9 de dezembro, fui sorteado o relator da matéria, em dezembro de 2013, e incitei tanto a ASSE quanto a Procuradoria a se manifestar e essas o fizeram. A ASSE por meio do Memorando 90 de 31 de janeiro e a Procuradoria por meio do parecer 278 de 14 de julho é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso interposto pela Coelci em face do auto-infração 7 de 2011 da ASSE. Esse recurso foi examinado pelo parecer 278 de 2014, que também é um parecer bastante longo, em que vai examinando cada uma dessas não conformidades, que foram tipificadas no artigo 6º, inciso 16 da Resolução 63 de 2004, enquadramento por operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. A Procuradoria foi examinando ponto a ponto os argumentos colocados pela Coelci e foi afastando cada um deles, entendendo caracterizadas as não conformidades, bem como a tipificação adequada. Por essa razão, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Tudo que diz respeito à tempestividade, o recurso merece conhecimento. Sobre as preliminares suscitadas, trata-se do exame do recurso interposto pela Coelci, lavrado pela ASSE por infrações identificadas em fiscalização na qualidade de serviço público de distribuição de energia, e a título de preliminar de mérito, a recorrente alegou a nulidade do auto-infração por suposta violação ao princípio da razoável duração do processo, e evocou o inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Sustentou que o processo administrativo foi aberto em 24 de junho de 2008, e a comunicação da decisão de que trata o ofício se deu em 26 de abril de 2013, contando o processo com a não razoável duração de mais de 4 anos e 9 meses. A preliminar não se sustenta, Srs. Diretores. Todavia, já visto o processo administrativo, não ficou paralisado no período questionado. Com efeito, desde a abertura do processo, a fiscalização foi realizada, a recorrente foi intimada a prestar manifestação, houve análise dos argumentos apresentados, foi lavrado o auto de infração e intimada a autuada, houve interposição de recursos, análise de razão recursal, intimação da recorrente quanto à manutenção do auto de infração, interposição de novo recurso administrativo ao Conselho Diretor da Arce, nova análise de argumentos, e então a intimação quanto à manutenção do auto de infração e o encaminhamento dos autos, em última instância, ao exame superior da ANEL. Dessa maneira, consoante sustentado pela Procuradoria no parecer 278, a preliminar não deve ser acolhida, e do parecer transcrevo o excerto que já foi colocado aqui pelo Procurador. Quanto ao mérito, após análise dos argumentos de autuação e de defesa, a fiscalização da ANEL, mediante o memorando 90 de janeiro de 2014, chancelou técnica e integralmente o auto de infração emitido pela Arce. Verifica-se que a não conformidade N1 relativa ao descumprimento ao dever de prestar serviço adequado, devido à não adoção de medidas necessárias para a correção na subestação nova-russa de vazamento de relé e da saturação de sílica gel em tráfego, bem como pela falta do segundo instituto de incêndio de pó químico com 50 kg, conforme prescrição no parte dessa subestação, foi devidamente caracterizado pela agência estadual e que a recorrente não apresentou prova contundente de sua alegação de não ocorrência do fato descrito pela fiscalização. Quanto à ausência de cumprimento da D3, mediante a qual foi determinada a fiscalização providencial segundo extintor de incêndio na subestação nova-russa e a verificação da situação nas demais subestações, observa-se que a recorrente não negou a infração, limitou-se apenas a questionar a ausência de provas quanto à falta de segurança do serviço, o que foi afastado pela ASSE e pela SFE. Em relação à não conformidade N2, decorrente da violação, o dever de prestar serviço adequado haja visto a operação da subestação nova-russa, Tinguá e Arara, sem o adequado aterramento de cercas metálicas de perímetro, registra-se que a recorrente limitou-se a sustentar que a ASSE não indicara no alto de infração a norma técnica violada. A alegação não deve prosperar, já vista que a norma técnica violada foi claramente apontada no alto de infração. Acresce-se que, ainda que a recorrente tivesse razão, o que não é o caso, esse fato por si só jamais geraria anulidade do ato administrativo punitivo, uma vez que se encontra pacificado no âmbito deste colegiado a máxima de que os recorrentes defendem dos fatos a ele imputados e não de sua mera captulação legal ou normativa. Da mesma maneira, a N3, relativa ao descumprimento do dever legal de prestar serviço adequado, haja vista a altura irregular da chave tetrapolar de aterramento no banco de capacitores da subestação Iun-Sul, Tinguá e Nova Rússia. O argumento apresentado pela recorrente, que a norma técnica violada não estaria vigente na época da energização das subestações, não se sustenta, pois, consoante registrou a Procuradoria, trata-se de norma regulamentar as quais as concessionárias devem pronta observância e não há direito adquirido ao regime jurídico. Assim como a recorrente não se adequou à especificação técnica, deve ser mantida na conformidade. O que diz respeito a N4, também decorrente do descumprimento ao dever legal de prestar serviço adequado, devido à operação da sala de banco de baterias com instalação elétrica inapropriada, ou seja, sem ser do tipo a prova de explosão na subestação Iun-Sul, Tinguá, Nova Rússia e Araras, observa-se que a recorrente também argumentou que a norma técnica violada não estaria vigente na época da construção da subestação. O argumento não se sustenta, pois, como já registrado, trata-se de norma regulamentar e deve ser cumprida. A recorrente argumentou ainda que não haveria atmosfera explosiva na sala dos bancos de baterias e que, como ausente o risco, seria desnecessária a instalação de equipamentos à prova de explosão. O argumento foi corretamente rebatido pela Arce e eu transcrevo a argumentação da Arce. Quanto à ausência da D5, mediante a qual foi determinada a fiscalização providenciar as instalações elétricas do tipo a prova de explosão na sala do banco de baterias das subestações citadas, observa-se que a recorrente não negou a infração, limitou-se apenas a questionar a não conformidade que foi afastada pela Arce e pela fiscalização da NEL. Não se constata, melhor sorte, a recorrente em relação à N5, que apontou infração ao dever de prestar serviço adequado devido à operação de linhas de transmissão de alta tensão com altura irregular em relação ao solo, em desacordo com as normas técnicas. É que a recorrente limitou a questionar a metodologia da fiscalização e a sustentar que as linhas de transmissão seriam sido energizadas antes do padrão de estrutura da norma 5422. O argumento quanto à vigência das normas não se sustenta, pois também já registrado tratas de normas regulamentares. E acresce que o despacho 856 de 2004 e o ofício 874 de 2005 da ANEL referendaram determinação anterior da Arce para que a recorrente adequasse à altura dos seus sistemas elétricos. O questionamento quanto ao método fiscalizatório foi inócuo, pois não descaracterizou a infração. No que diz respeito à N6, devido à não reposição ou substituição dos cartuchos da chave seccionadora unipolares e a operação dos ramais de redistribuição apenas através dos elos fusíveis, contrariando a própria norma interna, assim descumprido o dever de prestar o serviço adequado. A alegação não deve prosperar, já vista que a norma técnica violada foi claramente apontada na exposição de motivos. Ainda que esse não fosse o caso, não haveria nulidade do ato administrativo punitivo, uma vez que a recorrente, mais uma vez, se defende dos fatos e não do dispositivo violado. Deve-se, então, manter a não conformidade. Da mesma maneira, a recorrente argumentou a ausência de indicação no alto de infração no que diz respeito à N7, que imputou à infração o dever de prestar serviço adequado pelo acúmulo de 16 pontos quentes nas chaves seccionadoras fusível antes da manutenção no trecho do ramal da rede alimentador, o que afetou o fornecimento-consumo e do final. O argumento deve ser afastado, já vista que a recorrente se defende dos fatos e não do dispositivo legal. E a propósito das dosimetrias utilizadas, verifica-se que o valor das multas relativas à não conformidade N1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correspondem respectivamente aos valores bem inferiores ao teto do grupo, que é de 1%. E da mesma maneira, o valor das multas no que diz respeito à D3 e D6 são bem inferiores ao teto do grupo 4, que é 2%. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente e, consoante a manifestação da fiscalização da ANEL, as dosimetrias utilizadas pela agência estadual foram isonômicas, proporcionais e razoáveis. Logo, não há razão que motive a alteração de seus valores. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.6878.2013.77, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela COELS, no mérito negado e provimento, mantendo na íntegra o alto de inflação nº 7.2011 da ACI, no valor de R$ 1.122.000.00. Quais é o voto? Em discussão? É impressionante. Primeiro, o tipo de não conformidade. E ainda mais impressionante, são as justificativas apresentadas pela concessionária. Ou a falta de justificativa. em relação a 54.22, a anterior era a NBR-182, que até era muito mais folgada do que a NBR-54.22. Nesse caso aqui, é a mesma coisa se eu tivesse um carro antigo e não tivesse cinto de segurança, e porque eu comprei antes da vigência da lei, eu estou liberado de usar o carro sem o cinto de segurança, como se o cinto de segurança fosse um objeto de segurança, efetivamente. É uma das alegações que ela coloca aqui. Ok. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator também. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE e no mérito negar de provimento para manter na íntegra as multas impostas pelo alto de inflação a ICE 0007-2011, no total de R$ 1.122.808. R$ 1.122.808.